Um novo teste vai permitir o diagnóstico simultâneo de dengue, chikungunha e zika vírus. A informação foi divulgada pelo ministro da Saúde, Marcelo Castro, durante uma visita ao campus da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, neste sábado. O resultado do teste sai em três horas. Além de permitir mais agilidade no diagnóstico, a novidade vai reduzir custos e permitir a substituição de insumos estrangeiros por um produto nacional. De acordo com o ministro, o governo vai adquirir 500 mil testes e a previsão é que eles estejam disponíveis no Sistema Único de Saúde ainda no primeiro semestre deste ano. Segundo o governo, a produção nacional dos kits vai trazer uma economia de mais de 50% aos cofres públicos, já que atualmente os insumos são obtidos de fornecedores internacionais. A estimativa de custo para a realização do diagnóstico é de 20 dólares por teste. O nosso interesse especial desse diagnóstico diferencial é com relação às gestantes, porque é muito importante uma gestante saber se ela está com dengue, se ela está com chikungunya ou se ela está com zika, porque a zika pode provocar a microcefalia. Vale ressaltar que o novo teste, no entanto, só detecta zika durante o período de infecção. A Fiocruz e outros institutos ainda buscam um teste do zika por sorologia, que é mais prático e capaz de identificar infecções passadas.